Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, mente, espírito, todo mundo ligado. Samurai, professor de educação física, está comigo aqui ao longo da semana com a gente, explicando um pouquinho o método dele de treinamento, que contempla tudo isso, né? Porque não somos uma coisa só. E eu gosto muito da sua frase que diz que eu não treino glúteos e abdômen, eu treino pessoas. Mas a gente sabe que tem muita gente que só pensa na aparência, né? Não entende que o movimento do corpo é uma ferramenta de desfrute, de descanso, autoconhecimento, autoestima. Para que serve o nosso corpo? Fala aí para a gente. O nosso corpo é o nosso passaporte para a liberdade. Nosso corpo é o nosso passaporte para a nossa plenitude. Nosso corpo é o passaporte para a nossa evolução em corpo, mente e espírito. Por quê? Porque se o nosso corpo não der conta, ele vai frear todos os nossos sonhos. Obviamente que muitos não entenderam isso e ficam presos nessa ditadura estética. E por quê? Pela mesma lógica que a gente estava falando até agora. A gente olha, a gente entende, a gente cria modelos a ser seguido. Então nós temos a tendência, nós temos como é que é o corpo do momento, como é que é a roupa do momento. Então a gente vive nessa ideia de que se eu for muito bonito, eu vou ser muito aceito. E se eu for muito bonito, eu vou ser um corpo perfeito, eu vou ser feliz. Eu vou atingir todos os meus sonhos, vou ter todas as minhas liberdades. Então eu faço coisas com o meu corpo às custas da própria funcionalidade da saúde dele. Eu me empurro de drogas, anabolizantes, levo ele a condições que não são saudáveis. Que lá na frente o ano custa um preço muito alto, mas tudo bem, meu ponto agora é o momento. No momento eu vou estar bem. E a gente não percebe que isso não traz para a gente nenhuma felicidade. Eu no passado fui modelo e eu percebia que as pessoas da minha comunidade ali não eram felizes. Elas estavam sempre com anorexia, com bulimia, usavam muitas drogas, usavam muitos estimulantes, muitos anabolizantes, fumavam excessivamente, viviam deprimidas, com olheira. Mas quando eu ligo a câmera elas estão sorrindo em belas e a gente acha, ah não, exatamente esse é o modelo, é por aqui que eu tenho que ir. Porque a minha vida não é assim, se eu fosse daquele jeito eu seria feliz. Não, você nunca vai ser feliz. As pessoas não eram porque ficavam vomitando o que come, obviamente não é um sinal de felicidade. É um pouquinho da nossa ignorância enquanto indivíduo mesmo de entender o valor das coisas. O nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada, é a única coisa que a gente vai carregar do dia que a gente nascer até o dia que a gente morrer. Então nós temos o dever, inclusive o dever moral, de deixá-lo na sua máxima excelência. Então quando eu vou treinar eu não vou malhar, malhar dá uma ideia de uma coisa, um remédio ruim que eu tenho que fazer. Não, não é um remédio ruim que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer é aperfeiçoar o meu corpo, ser grato ao meu corpo, expandir as suas possibilidades, porque é ele sim que me faz ser livre, é ele que me faz sonhar. Imagina, eu quero subir o Everest, eu só posso subir o Everest se meu corpo me der condições de subir o Everest, se eu não me der condições eu não fugo o Everest. E às vezes ele pode ser lindo, bonitão, mas pode ser que funcionalmente ele não me dê essa condição. Mas nem todo mundo quer subir o Everest, mas o fato é que todo mundo precisa ter um corpo que te permita desenvolver as suas potencialidades. Isso não tem a ver com a beleza, e até porque a beleza, a beleza nasce de dentro. Quando você é bonito, você expõe essa beleza para o mundo, e quando você fica olhando a beleza do outro, talvez o que você traga é só amargura e inveja. Amanhã tem mais, e sabe qual é o assunto? Perfeccionismo. Ah, que maravilha! Espero você, um beijo!